Vamos dar uma olhada aí no que falou o Bruno Formiga sobre o comportamento do São Paulo, que legal que tem alguém que fala sobre o comportamento de outros times, porque Palmeiras quando tem um comportamento indiferente, meu Deus do céu, né? Mas o Bruno Formiga falou sobre as falas do Dorival Júnior, né? Que a gente trouxe aqui, o Defando Gramado e tudo mais, falou sobre o Rafinha também, que saiu falando que o Klaus é palmeirense, olha rapaz, imagina você, olha, imagina você ser ao contrário, hein? Porque tem coisa que o Abel fez, faz maior cota que a turma lembra, imagina se fosse ontem. Vamos dar uma olhada aí no que o Bruno Formiga falou, do canal aqui de placa, tá? Eu vou deixar aí o link na descrição do canal dos caras, já deixa seu like, sua inscrição por aqui também ajuda demais, é muito importante, interage com o vídeo aí pro YouTube entender que você gosta desse canal aqui maravilhoso e pra você também receber aí as recomendações e pro nosso vídeo ir bem também, né? Obviamente. Beleza? Bora aí. Cara, eu acho que assim, olhando o que foi o pós e o que foi o jogo, eu vou tentar casar uma forma de fazer uma crítica, que eu acho que foi a postura do Dorival muito ruim na entrevista, a postura do Rafinha pra mim foi muito ruim também, se bobear até pior, a gente tá falando do cara mais experiente do elenco, com técnico altamente experiente, então assim, pra mim é sem desculpa, porque não tem asteriscos na vitória do Palmeiras, a vitória é na bola, o pênalti reclamado não tem razão, é uma carga nas costas juvenil, é um pênalti juvenil e ao invés de você criticar quem faz o pênalti, você quer reclamar do árbitro. O Rafinha escapou de ser expulso no primeiro lance, porque ele deixa o braço e deixa o braço de mão fechada, aquilo é lance pra amarelo, não tem questionamento e depois ele dá uma entrada que ele chega atrasado, que é segundo amarelo, tu vai reclamar de que numa situação dessa? E depois na coletiva, o Dorival falar ou criar algum link da derrota com o gramado, é uma loucura assim, pra mim, desculpa, é uma loucura, e aí ele cita o exemplo, primeiro que tem vários estádios na Champions, inclusive ontem nós fizemos um, que é no gramado sintético, o Young Boys e Manchester City, o Guardiola pontuou uma crítica, mas em momento nenhum falou que isso ia influenciar no ganhar ou perder. Ele cita o Dorival, a Holanda, falando do que lá é proibido. Será proibido ainda? Será proibido. Se eu partir desse princípio de que a Holanda é que é o parâmetro, e aí vai quando interessa, né? Interessa eu usar a Holanda de parâmetro porque tem a ver com o meu argumento. Eu queria ouvir de quem acha a mesma coisa, se por exemplo, na Holanda, não tem nada a ver com futebol isso aqui, tá? Mas na Holanda é legalizado coisa que não é aqui. Aí você acha que tem que ser legalizado aqui? Estourar um balão? É, tipo isso. Lá pode e aqui não pode. Estourar um balão. Aí eu queria entender, do Dorival, por exemplo, ou de quem concorda, se o parâmetro holandês vale só pro gramado ou vale pra uso recreativo de outras situações. Porque a Holanda virou o parâmetro, né? E detalhe, é proibido. Vai ser proibido na Holanda, mas não é em outros lugares. Ligas, inclusive, melhores que a holandesa. Sim. E aí? É, tem todo um estudo, eu não sei qual é a sua opinião em relação a isso. Eu concordo em tese com o Dorival. Eu não concordo com ele falar isso após tomar um 5x0. Não foi esse o argumento pro São Paulo levar 5. Não foi o gramado. Exatamente. Se teve alguma pequena lesão, porque o Paulo, o Paulo, eles têm pequenas lesões diagnosticadas por conta do gramado sintético. Vamos, inclusive... Ele tem que encravar que foi por conta do gramado. E o esporte espetacular, o Dorival? Vamos. Mas o Esporte Espetacular fez uma matéria agora, tem um no final de semana ou dois, mostrando como é que funciona a certificação do gramado sintético e mostrando que é feito todos os testes que comparam o kick da bola, velocidade da bola, assim, até quantos metros ela percorre até perder a velocidade. Teste de giro na chuteira e tem que ser igual ao do gramado natural. A empresa é francesa. Se a gente tá nessa babação de europeu que o que serve lá é parâmetro, o gramado sintético de altíssimo nível, que é o caso do Allianz ou o caso do Engenhel e outros, tem certificação do laboratório francês que vem aqui e faz uma porrada de testes pra dar a certificação. Então, assim, eu acho esse papo um boêmio cansativo, cara. Cansativo, sinceramente, velho. Ó, vamos escutar então o Dorival Júnior, depois eu quero as outras manchetes também, já que você aí tocou no assunto gramado. Fala, Dorival. Na minha opinião, sem atingir de maneira nenhuma as equipes que têm esse tipo de gramado, até porque eu também trabalhei no Atlético Paranaense e é uma equipe que tem esse gramado, então, de uma maneira ou de outra, eu fui beneficiado naquele período. Eu acho que é muito desigual você jogar num gramado normal, natural, pra um gramado como esse. Hoje, na Holanda, gramados assim, sintéticos, estão proibidos. Eu acho que alguma coisa de negativo, eles perceberam pra que não aprovem um tipo de gramado como esse. Agora, se foi aceito, tá dentro da competição, eu não tenho que falar nada. Apenas é lamentável porque o próprio São Paulo teve vários jogadores aqui com algumas lesões precipitadas, talvez não sabemos se pelo gramado ou pelo momento de cada atleta. É muito difícil também de se afirmar nesse sentido. Tá aí o Dorival. Ô, Chumbinha, você lembra se o Dorival reclamou quando venceu o Palmeiras pela Copa do Brasil? Não reclamou, né? Ah, entendi. Mas foi lá, não foi? É, então. Foi lá, mas lembrando que... Mas o negócio é quando convém mesmo, né? Lembrando que, e eu adoro o Dorival, tá? Sim, adoro o Dorival, mas eu argumento, eu acho ele péssimo e lembrando que na Holanda, como o Otávio tava dizendo aqui, vai ser proibido e quem tem gramado sintético lá vai precisar se adequar até 2025. Até 2025. A gente ainda está em outubro de 2023. Então, assim, daqui pra lá vai ter muita questão. O Messi foi perguntado sobre isso quando chegou no Inter Miami, porque na MLS tem vários. A Copa do Mundo, a próxima, vai ter uma porrada de alguns gramados sintéticos. E o Messi falou, cara, na base, a gente só treina em gramado sintético. Só treina em gramado sintético. A base inteira do Messi, basicamente, no Barcelona, ele fez em gramado sintético. Com todo o respeito, mas o clube do bairro, né? A Vars, é um clube que já tem estrutura e já projeta o jogador lá na frente. E um outro ponto também que eu tava pensando aqui, quando o São Paulo não pôde jogar no Morumbi, no Campeonato Paulista, como estádio o São Paulo escolheu pra jogar? Pô, no Allianz Parque, contra o Água Santa. Mas eles mudaram o gramado? Mas teve outro. Então, aí você não soube? Colocaram o salão. Mudaram, fizeram a placa. Então, assim, ah, se é tão ruim assim, os próprios jogadores, porque, tudo bem, não era o Dorival. Mas, assim, os jogadores que estavam lá poderiam ter falado, então. Ó, realmente, não dá, não dá, não sei o quê, prejudica e tudo mais. Mas, não, jogaram no Allianz Parque lá. Então, assim, claro que faz parte a gente ter esse debate, né? A nossa produção colocar o gramado sintético atrapalha, mas é uma discussão aí que não faz muito sentido, né? Não, porque se foi colocado, até se foi pego como parâmetro o futebol europeu, se foi colocado aqui é porque foi usado como referência a partir do momento que foi utilizado lá na Europa. Então, em algum momento, teve uma qualificação para poder ser utilizado também aqui no Brasil, em vários estádios. E a chancela para a gente ter aqui, como a gente é sempre paga pau de gringo, a chancela vem de fora. É isso, é isso. Aí você tem um laboratório francês que vem aqui para certificar todo ano se o gramado está adequado ou não. Aí faz teste de giro, teste de velocidade, teste de kick, teste de uma porrada de coisa. Agora, lá você tem muito gramado misto também, né? Como é o gramado da Arena do Corinthians e tal, mas tem gramados como o do Young Boys e outros, e isso vai ser cada vez mais comum. O Dorival fala algo que o Guardiola falou também sobre, ah, porque se fosse bom, todo mundo tinha. Assim, é cara a mudança e ela é recente. O gramado sintético, assim, como algo mais popular, acessível e de fato moderno, tem nem dez anos. Então, assim, é uma mudança muito pequena ainda dentro do recorte, que a tendência, eu acho que não vai ser maioria, mas a tendência que você tenha, se hoje é, sei lá, 80, 20, 90, 10, daqui a pouco você vai ter um 70, 30, um 60, 40. E aí não vai dar para ficar muito usando esse argumento, não. Nessa discussão do futebol holandês, as outras ligas não compraram ainda isso que a Holanda já homologou de fazer para os outros, para os próximos anos, né? A liga italiana, a liga espanhola, não tem uma proibição geral ainda na Europa. Mas tem outra questão também, né? A maioria, muitas vezes, dos gramados utilizados, não estão em boas condições naturais. Então, assim, é melhor você jogar num sintético do que num gramado todo desburacado. Quando eu me lesionei, foi por causa de um buraco no gramado. Então, assim, a gente tem uma questão no Brasil que a maioria não consegue cuidar do seu gramado natural. Então, não dá para ficar comparando com a Europa que os caras têm um exímio cuidado, um exímio sucesso em cuidar dos seus gramados. É uma questão estrutural. No Maracanã tem uma parte do gramado que é uma peda-sol. É isso aí. Vai jogar legal lá no Maracanã, no Mineirão. Vai jogar, tipo, pô, assim, foi desculpa, tá? Isso aí foi uma... Eu achei o momento. O Dorival é excelente como pessoa. Inclusive, até uma curiosidade, estava vendo o jogo com meu pai ontem, né? E aí o Palmeiras faz o quarto gol e mostra o Dorival. Daí ele começa, né? Lá, 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 e vai, vai, descascai. Gente boa pra caramba. Já entrevistei algumas vezes. Ah, mas não sei o quê. Começou, mas assim, é um cara gente boa. Ele é um cara gente boa. Mas nessa aí... Tem zero rejeição. A avaliação é só... E aí, de novo, eu tô... O Otávio talvez tenha uma visão um pouquinho diferente de mim em relação ao gramado sintético em si. Não tem problema nenhum a gente divergir nisso. Mas o timing que ele usa, o argumento do gramado sintético do Dorival, cara, assim, eu acho que fica feio, entendeu? Tipo, assim, é um momento... E ainda mais você tendo vencido lá, não tem quatro meses, né? E um jogo enorme, inclusive, até mais decisivo que esse. E o São Paulo não jogou bem, né? Que achou uma bola e teve dificuldade no jogo. Que controlou o jogo. Bom, essa aí... Os gramados que são usados no profissional, eles são tão diferentes do da sua pelada, porque isso é uma... É, então. Que os caras jogam de chuteira de trava, pô. Não é de chuteira society, não. A galera acha que é a borrachinha preta lá e acabou. Não é assim, tá? É raspa de coco. Cara, eu já tive, assim, a benção, a benção mesmo de jogar no Allianz, né? Jogar não, né? Eu tava lá chutando a bola, mas, enfim, fui de chuteira de trava. Foi, tipo, mano, não dá pra falar. O gramado é um tapete, é um tapete. É muito foda, pelo amor de Deus. E que bom que a evolução, a discussão tá evoluindo, né? E realmente, o Dorival falar isso depois do jogo. E a gente tendo um exemplo recente dele já ter eliminado a gente, ganhando, né? Foi mata-mata, podia ter empatado, ganhado nos pênaltis. Não, ganhou no tempo normal, sem pênaltis, jogando bem, dominou o Palmeiras naquelas quartas de final da Copa do Brasil. Já foi treinador do furacão, como ele mesmo disse. Disse que foi beneficiado, mas como foi beneficiado se ele nem foi bem no furacão, né? Então, assim, é complicado. Complicado, realmente, ficou com um tom de desculpa. É realmente um time muito mal pensado aí. Mas, enfim, né, cara? Os caras vão falando, mas vão passando vergonha. Beleza? Mas gostei aí do debate, gostei da resenha. Link aí do canal de placa na descrição, beleza? Se inscreve aí no nosso, dá aquela fortalecida. Tamo junto.